Esse pai emocionou a todos ao adotar sozinho quatro crianças com necessidades especiais. Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. O processo de adoção costuma ser burocrático. Enquanto muitas pessoas querem um filho e ficam em filas de espera intermináveis, milhares de crianças também aguardam por afeto e carinho. Benjamin Carpenter é um exemplo. Desde jovem, ele tinha o desejo de ser pai. Logo aos 21 anos, se inscreveu no programa de adoções. Depois de uma grande espera, em 2010, finalmente realizou seu sonho. A justiça o autorizou a adotar o pequeno Jack, que tinha apenas quatro anos. Ele sabia da infância difícil do menino. Jack era autista e sofria de transtorno obsessivo compulsivo. O menino despertou em Benjamin um sentimento lindo de cuidar de crianças com necessidades especiais. A segunda adoção aconteceu dois anos depois, quando ele conheceu Ruby, de três anos. Ela tem problemas de visão, escoliose e uma doença congênita que a impede de mexer os braços e as mãos com precisão. A família aumentou com a chegada da meia-irmã de Ruby, um ano mais nova. A pequena Lily é surda. Benjamin, então, aprendeu a linguagem de sinais e repassou para os outros filhos. Dessa forma, todos eles podem se comunicar com a menina. Por enquanto, o último filho adotado foi Joseph. O garotinho chegou com apenas um ano após seus pais biológicos o deixarem, assim que descobriram que ele tem síndrome de Down. Atualmente, a família vive em uma fazenda, rodeada de animais. Benjamin chegou a ser chamado de pai adotivo do ano por uma entidade de apoio à adoção. Segundo ele, sua vida é completa ao lado das crianças. O pai ainda ensina a linguagem de sinais em uma escola da cidade. Além disso, ajuda outros pais com o processo de adoção, explicando como funciona. Torcemos para que mais pessoas sejam tocadas e se inspirem a fazer o mesmo, adotando crianças que precisam de um lar. O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia.